Os vereadores foram empossados para o quadriênio 2017-2020 durante solenidade realizada na tarde deste dia 1º de janeiro O Legislativo Municipal de São Luís é o maior do estado composto por 31 vereadores Alguns vereadores estreantes no cargo falaram sobre o desafio Nós vamos debater todos os problemas de São Luís na Câmara aqueles mais emergentes principalmente e conversar com a população Acho que a Câmara tem que ser notícia a Câmara tem que sair lá dos bastidores e para a comunidade O importante é que a gente esteja presente nessas discussões Muita expectativa, mas também com muita segurança pensando no desenvolvimento econômico e social de nossa cidade As duas coisas tem que trabalhar junto Também foi eleita a mesa diretora da Câmara O vereador Astro Diogun continua como presidente da casa Honorato Fernandes eleita o primeiro secretário e Pedro Lucas o segundo secretário da mesa diretora Acho que é uma renovação Há uma renovação no parlamento de 50, 48% Então por aí você sabe que haverá mudanças Porque cada um vem com pensamento O seu propósito, pautando os seus projetos para as suas comunidades Então eu acho que quem ganha com isso é com o povo Renovando sempre as esperanças Então eu acho que é uma renovação Então eu acho que é uma renovação